MÚSICA Segundo informações postas a circular, o Tribunal Constitucional recebeu um pedido de impugnação contra Adalberto Costa Júnior na liderança da UNITA. Desta feita, o mesmo terá que provar que já tinha abdicado da cidadania portuguesa quando concorreu à presidência do Galo Negro. Alega-se que o pedido de impugnação é proveniente da própria UNITA, recebido pelo Juiz Conselheiro Presidente Manuel Aragão, esta sexta-feira, 21, na qual contesta a legitimidade do exercício de presidente do maior partido da oposição, por parte de Aça Jota, que concorreu ao cargo em novembro de 2019 sem ter garantido, à partida, a renúncia da nacionalidade portuguesa. Com a recessão e aceitação da impugnação, significa que o Tribunal Constitucional se vai pronunciar sobre o mérito da causa, uma vez que a lei, angolana prevê que para concorrer ao cargo de presidente da República, caso o cidadão tenha outra nacionalidade, tem, obrigatoriamente, que renunciar à nacionalidade estrangeira. Desde que chegou à liderança da UNITA, a Aça Jota tem sido encarado como uma séria ameaça pelo parte do MPLA, no poder há 45 anos. Isso vem revelar o motivo para qual o mesmo tem sido nos últimos tempos, alvo de uma perseguição, incessante por parte dos camaradas, de maneira a levar ao desgaste da sua imagem. Ontem o boreal político do MPLA emitiu um comunicado onde nega ser o mentor da desestabilização da liderança do maior partido da oposição. Mas, importa recordar que a 2 de outubro do ano passado, o semanário Novo Jornal, na sua capa, dava conta da existência de um plano elaborado pelo MPLA que visava enfraquecer, o líder do movimento do Galo Negro. Um mês depois desta notícia, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento das contas da UNITA a pretexto do processo movido por uma empresa que reclamava o pagamento dos serviços prestados para o desenvolvimento da TV Raiar, um projeto daquele partido. Já em março deste ano, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberti Chiaca, sustentava que o governo de João Lourenço tem um plano para acomodar aqueles que se oferecem de abolizar o líder da UNITA. Hoje, a situação tende a evoluir em conformidades com as expectativas do plano dos camaradas em ver uma UNITA desestabilizada e a SAJ fora da liderança. Para que tal seja efetivado, o MPLA está sobretudo a usar os órgãos de comunicação social que neste momento estão a assumir um papel que, na opinião de muitos analistas, pode perigar a paz e a reconciliação nacional e promover a instabilidade no país. Triste. Ponto. E a família, ainda o clube capa acrescenta aqui também dizendo que o governo angolano assinala pela primeira vez a legada tentativa de golpe de Estado de 27 de maio, né? E o governo angolano vai realizar pela primeira vez em 44 anos uma cerimônia para assinalar o 27 de maio a legada tentativa de golpe de Estado que deverá reunir sobreviventes e órfãos de acordo com o programa governamental em Fonte Lusa. E o site que estamos lá aqui é o site Clube K. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Let's go. Segundo o programa de homenagem às vítimas dos conflitos políticos, a que a Lusa teve hoje acesso, estão previstos dois momentos no dia 27 de maio, o primeiro no cemitério de Santa Ana e o segundo na Praça da Independência. No cemitério de Santa Ana, vai proceder-se à deposição de uma coroa de flores, um minuto de silêncio e um culto em memória das vítimas, arrumando os participantes, trejados de, camisolas brancas e bonés que o símbolo abraçar e perdoar, para o segundo momento da cerimónia. Na Praça da Independência, vai ser também depositada uma coroa de flores, verificado um minuto de silêncio em memória das vítimas dos conflitos políticos, entoado o hino da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, e a entrega de, dois certificados de óbito a duas órfãs, que farão uma intervenção. O programa prevê também intervenções de um ex-membro das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPELA, do 27 de maio, do representante da Fundação 27 de maio e do coordenador da CIVICOP, Francisco Queiroz, também ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Fundação 27 de maio, Silva Mateus, considerou o ato um sinal de reconciliação entre as partes. É a reconciliação em memória às vítimas, disse Silva Mateus, frisando que a cerimónia deverá contar com a participação de membros do governo, de partidos políticos com assento parlamentar e da sociedade civil. É um ato conjunto, pela primeira vez em 44 anos, o Partido Estado e a outra parte, diríamos os nitistas, vão fazer um ato público conjunto, acrescentou Silva Mateus. Em 27 de maio de 1977, uma alegada tentativa de golpe de Estado, numa operação aparentemente liderada por Nito Alves, então esse ministro do interior desde a independência, 11 de novembro de 1975, até outubro de 1976, foi violentamente reprimida pelo regime de Agostinho Neto. Seis dias antes, em 21 de maio, o Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, no poder, a expulsar a Nito Alves do partido, o que levou o antigo ministro e vários apoiantes a invadirem a prisão de Luanda para libertar outros simpatizantes, assumindo, paralelamente, o controlo da Estação da Rádio Nacional, ficando conhecido como fracionistas. As tropas leais a Agostinho Neto, com apoio de militares cubanos, acabaram por, estabelecer a ordem e prenderem os revoltosos, seguindo-se, depois, o que ficou conhecido como purga, com a eliminação das fações, tendo sido mortas cerca de 30 mil pessoas, na maior parte sem qualquer ligação a Nito Alves, tal como afirma a Amnistia Internacional em vários relatórios sobre o assunto. Em abril de 2019, o presidente angolano, João Lourenço, ordenou a criação de uma comissão, a, CIVICOP, para elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975, dia da independência, e 04 de abril de 2002, fim da guerra civil. O plano de reconciliação em memória às vítima de conflitos políticos prevê, entre outras questões, a emissão de certidão de óbito, a construção de um memorial único para todas as vítimas dos conflitos políticos registados no país. No decreto, João Lourenço inclui entre os conflitos a intentona golpista do 27 de maio ou eventuais crimes cometidos por movimentos ou partidos políticos no quadro do conflito armado. A decisão do chefe de Estado surgiu depois de, em novembro de 2018, o ministro da Justiça angolano, Francisco Queiroz, ter anunciado a Estratégia do Executivo de Médio, prazo para os Direitos Humanos 2018-2022, em que o governo de Luanda reconhece, pela primeira vez, que, após o 27 de maio, registou-se um cortejo de atentados aos direitos humanos, considerando-o um dos mais relevantes da história do país. Em março deste ano, a Plataforma 27 de maio, que integra a Associação 27 de maio, Associação M27 e o Grupo de Sobreviventes do 27 de maio, suspendeu a sua participação nos trabalhos da CIVICUP, por não serem respondidos os pedidos apresentados pelos representantes das vítimas. Numa nota, o grupo referiu que o governo e o MPLA, que têm uma posição de domínio nas CIVICUP, longe de procurarem um caminho de verdadeira reconciliação nacional, optaram pela recusa da verdade histórica e pela construção de propaganda a seu favor, para branquear a imagem, não estando interessados em apreciar sequer os pedidos que foram apresentados pelos representantes das vítimas. Entre os pedidos, constavam uma investigação isenta e célebre para identificar os responsáveis pelos crimes, a localização dos restos mortais das vítimas, a sua certificação por teste de ADN, a emissão das respectivas certidões de óbito, onde consta a data e causa da morte e a sua, devolução às famílias. O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam até saber a partir de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família adicionante, para aprender a família lenta, a família de lão continua, os nossos contextos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é só para o dinheiro, que é muito importante. É todo mundo, até o próximo vídeo, é a minha STV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar, você é minha liga. A TV que chega até você,